Não chore meu bem, não chore, sei que é triste a solidão Cantando a vida é mais alegre e a gente esquece a dor de uma paixão Não chore meu bem, me espere, que um dia voltarei Ficarei sempre a teu lado e nunca mais te deixarei Ficarei sempre a teu lado e nunca mais te deixarei Quero prendê-la em meus braços e ser com todo fervor Se amar é lei divina, pois é minha sina sofrer por amor Se amar é lei divina, pois é minha sina sofrer por amor Não chore meu bem, me espere, que um dia voltarei Ficarei sempre a teu lado e nunca mais te deixarei